Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês como ganhar aí os novos tokens doce de abóbora. Acabou de chegar o evento de Halloween, eu pensei que ia chegar na segunda, mas já tá aí no jogo hoje domingo e eu vou estar mostrando pra vocês como é que vai estar funcionando. Esse evento aí a gente vai estar ganhando a skin do Frankenstein, né? Lá pro dia 23, mais ou menos eu tava comentando sobre isso. E hoje a gente já vai estar podendo coletar os tokens aí do morceguinho e o da abóbora a gente só vai estar podendo coletar no dia 26 e no dia 27. E a gente vai estar encontrando aqueles tokens na partida pra gente destruir e aí eles vão dropar aí os doces de abóbora. Ainda não tá dando pra dropar agora, só lá pro dia 26 e dia 27 vai estar aí podendo a gente achar esses tokens e dropar eles pra gente estar podendo conseguir os itens maneiros aí como a vassoura que é um dos melhores itens aí desse evento. Qualquer dúvida você comenta aí, se te ajudou deixa o like, compartilha e provavelmente ainda vai ter um vídeo hoje falando de algumas novidades. E é nóis!